Você sabia que existe uma relação misteriosa da atuação de Nossa Senhora encanada a Galileia, Aparecida e Fátima? Queridos amigos, salve Maria! Hoje celebramos com enorme alegria a solenidade Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ela protege o Brasil sem esquecer do mundo inteiro porque é mãe de todos os homens. Mas existe uma relação misteriosa, é isso que eu quero chamar especial atenção no programa de hoje, uma relação misteriosa que está inclusive consignada no Evangelho da atuação de Nossa Senhora, da intervenção dela em Caná da Galileia, Aparecida do Norte e 1917 em Fátima. Qual é a relação misteriosa nestas três intervenções de Nossa Senhora? Primeiro, Caná da Galileia. É o Evangelho de hoje, o capítulo segundo do Evangelho de São João, que começa assim. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar? A mãe de Jesus disse para ele, eles não têm mais vinho. E ele respondeu, mulher, que temos a ver com isto? A minha hora ainda não chegou. Nossa Senhora, então, intervém, intervém e diz, para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. E o milagre aconteceu. A água se transmudou em vinho, mesmo não tendo chegado a hora. Segunda intervenção de Nossa Senhora, Aparecida do Norte, era o ano de 1773, quando os pescadores, no Rio Paraíba, interior de São Paulo, Brasil, foram procurar peixe para servir ao governador de São Paulo, o Conde de Assumar, que haveria de visitar aquela cidade. E passam a noite inteira pescando e nada. De repente, jogam a rede mais uma vez e vem uma imagem do tamanho desta. Sem cabeça. Espantados, jogam a rede novamente e vem agora a cabeça. Pequenina, que não se perde. Um milagre evidente. E, em seguida, uma pesca extraordinária. A imagem da pesca milagrosa narrada no Evangelho. Mais uma intervenção de Nossa Senhora. Essa intervenção se prolonga ao longo dos séculos e é a devoção maior que existe no Brasil. Ela é padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas, na década de 70, aconteceu um outro fato que se liga a este. A imagem sofreu um atentado sacrílico e foi espedaçada em muitos pedaços, quase vira pó. Mas, as mãozinhas de Nossa Senhora estavam intactas. Como a indicar que, apesar da ofensa, ela continuava suplicando pelos filhos, Inclusive, por aquele que perpetuou o atentado contra ela. Fátima, 1917. Nossa Senhora aparece a três pastorinhos. Inclusive, amanhã, 13 de outubro, celebra-se a última das aparições. Nessas aparições, Nossa Senhora previu o fim da Primeira Guerra Mundial, Mas, o início da segunda e de outras coisas terríveis que poderiam acontecer com a humanidade, Caso a humanidade não se emendasse. Nossa Senhora recomendou a oração do terço, Rezassem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e a salvação das almas. Entretanto, apesar dos grandes sofrimentos previstos por ela, Há uma palavra que é a principal de todas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O triunfo de Nossa Senhora dentro da sua súplica, pela humanidade pecadora. Qual é o denominador comum? O mistério de Maria, nessas três intervenções. A sua onipotência suplicante. Em Caná, mesmo não tendo chegado a hora, O milagre aconteceu porque ela pediu. Em Aparecida, mesmo não tendo conseguido nada pescar, Depois que encontraram a imagem e piedosamente a veneraram, O milagre aconteceu. Também em Aparecida, mesmo depois do atentado, Toda a imagem espedaçada e as mãos unidas, inteiras, Continuando a indicar que ela suplicava pelos homens. E em Fátima, apesar de todos os desvios da humanidade, A palavra final é de Nossa Senhora. O Imaculado Coração de Maria triunfará. Assim, nesse dia 12 de outubro de 2020, Nossos corações de devorço de Maria ficam cheios de alegria e de confiança, Porque sabemos que tem uma mãe que suplica por nós. Onipotente, Deus. Mas Maria, suplicando, goza desse privilégio extraordinário. A sua súplica é onipotente. Por isso que se atribui a ela esse título tão carinhoso e ao mesmo tempo extraordinário. Onipotência suplicante. A Virgem que de mãos unidas reza e Deus que não resiste aos seus pedidos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser. Glória a Padre e Espírito, Espírito e Santo.